Caralho! Esta merda! Esses gays estão dando a cabo disto! Foda-se! Há três ou quatro gays que estão lá em cima a andar nesta merda! Vocês cheitam de dinheiro e nós aqui! Caralho! 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 Esse valor será arredondado para 10 mil. Ou o que lhe parece! O capitalismo existe para criar de la sobrevalor do profit. O profit não existe como parte da valor. E a valor não é criada pelo trabalho vivo, humano. As máquinas não criam de valor. E toda a evolução tecnológica leva sempre a remplacar a força de trabalho humano com as máquinas. Então, é um desenvolvimento desde o início que a aprendido de propostas enormes na última década. E é lá a contradição das bases que a gente não sai. E nenhuma estratégia capitalista pode realmente resolver esse problema. Caralho! Cótica! Cótica! É quebra! Cótica! Obrigado.